Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Lemos de Pepe, ah, é nóis espiazada, não falei aqui na vila aí Temos um dia sem andar de moto aí, não, é como é que chama assim Tio Limão, um dia sem andar de moto, mas não tem vídeo todo dia no canal, é aquilo Andamos e fazemos nossas programações de vídeos Ô tio, comprou a carteira, caralho Vamos dar uma voltinha aqui na vila Vila parece uma cidade, velho Tio louco é tio louco pra caralho Hum, 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 hum O que é que é isso? Blackfraude, só que não Novidade para 2017, também é 360 graus no nosso canal E de qualidade, Samsung é 360 graus E aí Motorboy, só nos corre? É nóis mano Esse mais é dos graus Olha o carro na contramão, dá de frente com o busão tio Caralho Olha a novinha, não sabe para outro anço não Esse ladinho aí, olha, são duas partes aqui capeta Esse aqui é um zilog, velho Tchau, 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 t Estamos operando, queremos chegar a 360 graus no canal, muito louca, vamos postar um vídeo de 360 graus aí Vamos ver como eu vou fixar na moto ainda, onde eu vou fixar, entendeu? Aonde fixar aí? Eita daí, tem bebidas, bebidas não levam nada, tá bosta Eu rebaixei isso Olha lá Quem é, quem é, quem é Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá E aí Quem é Prazer em Jorge Jorge? Lá no grupo, lá no inscrito lá Ah É isso aí campeão, é nóis Vai aparecer lá no canal, já Tá gravando? Claro, sempre Tem que ser assim, velho Prazer, velho Não, tamo junto aí Prazer, tamo junto Olha aí, ó Criancinha Acelerada, tem corte de giro Você tem giro, estraga o motor aí, velho Acaba Não, isso aí é ridículo Eu quero ver se eu pego uma, cara, mas agora tá pensando meio complicado Não, tem que ser pé no chão, velho É, é Faz dois anos que eu tô com ela Tô bonita, cara E tá aí, ó A tua tá mais limpa que a minha A tua tá mais limpa que a minha, ó Sujei de tudo que é lado Eu não lavo Eu também É, olha só aí, ó Tô frisinha, tudo sujo aí, ó Mas é isso aí Prazer te conhecer, campeão Tu cansa aí, cara Valeu Tranquilo, valeu Tchau, tchau Aí, ó, um Jorge Vamos lá Olha que gostoso Camisão tá bom, velho Ajuda a encontrar os inscritos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau